Olha só, em Arasatuba, mais de 5 mil lotes foram ocupados, gente. Há mais de 30 anos e até hoje quem mora nesses locais está sem a escritura das casas. Imagine viver nessa situação, né? Algumas pessoas moram aí em áreas de risco e aguardam uma solução da prefeitura. Outras têm medo de que uma desapropriação aconteça a qualquer momento. Há mais de 20 anos, a dona Fátima mora em uma área irregular na zona sul de Arasatuba. A casa é bastante simples, mas foi o único lugar que a diarista encontrou para viver com a família. Só que até hoje não existe um documento para provar que ela é a dona da casa. Fomos lá no cartório, assinamos um monte de papel, até hoje não apareceu ninguém com nada. Eu estou esperando, vamos ver o que eles vão fazer, né? Se eu não tiver escritura disso aqui, isso aqui não é meu, isso aqui é da prefeitura. Qualquer que chegar aqui e falar assim, a gente vai demolir, a senhora não tem nada, eu vou fazer o quê? Eu não posso falar nada que é dele, só terreno, não é meu. A dona Fátima não é a única a conviver com essa insegurança. Segundo a Secretaria de Planejamento e Habitação de Arasatuba, mais de 5 mil imóveis estão na mesma situação na cidade. Eles foram ocupados há mais de 30 anos, só que ainda não estão regularizados. Quer dizer que os terrenos pertencem à prefeitura, que pode pedir a desapropriação a qualquer momento. A maioria dos moradores de Arasatuba, que ainda não tem a escritura das casas, vive em lugares que são considerados áreas verdes. Ou seja, não poderiam ser habitados. Mas, se a regularização chegar, a população espera que junto com esse documento, também venha mais infraestrutura e qualidade de vida. Quando chove, a gente fica praticamente impossibilitado de sair até na ruinha, porque não tem como andar. Tanto fica escorregadio, como esse barro vem até na metade do joelho. Por causa da falta de infraestrutura, os problemas aparecem. As paredes na casa da dona Devanir, por exemplo, estão comprometidas. Segundo a dona de casa, a infiltração e os alagamentos que ocorrem em dias de chuva agravam a situação, já que a casa foi construída em uma área de risco. Como que nós vamos viver num barro desse atolado? Como que nós vamos ter um comércio, vender alguma coisa, fazer alguma coisa, porque aqui as pessoas têm medo de entrar. A prefeitura não explica para a gente. A gente não tem acesso a conversar com eles. Se a gente vai atrás deles, a gente não é atendida. Este ano, a prefeitura tentou criar uma lei para regularizar a situação na cidade. Mas a proposta foi barrada pela maioria dos vereadores, que alega. O projeto é incompleto e não garante que a situação dos moradores vai ser resolvida. Tem loteamentos que não estão regularizados. Então, nós queremos saber quais estão, quais não estão, para informar a população. Nós não podemos votar uma coisa dando-a uma falsa esperança, que todos estão regularizados, quando a realidade não é esta. Tem coisas a serem preenchidas perante a CDHU, perante o cartório, tem serviço de topografia, tem serviços urbanísticos, tem vários serviços que precisam ser concluídos. E a informação que a própria prefeitura disponibilizou para a comissão que cuida disso aqui na Câmara, ela não responde. É, situação complicadíssima, né? Vivendo essa insegurança deve ser extremamente complicado. Bom, segundo o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, o Ederson Silva, a prefeitura de Arassatuba tem trabalhado para que a regularização aconteça. Mas ele não especificou o que tem sido feito e nem quando o problema vai ser resolvido.